Que tal ter as melhores lojas, encontrar tudo o que você quer e concorrer a três supercarros importados? Bom, né? Aqui no Midway tem quase 300 lojas e você ainda concorre a dois Jeep Compass e um Dodge Journey. Já imaginou? Você, bonitão, num carrão assim? O que mais poderia querer? É? Vai que você tem sorte. É só comprar e concorrer. Aniversário Midway Mall. Três supercarros. Presentão pra você. Tchau.